A ponte é a mais importante obra arquitetônica da duplicação do trecho sul da BR-101. Em dezembro, o anúncio de que o projeto de quase 600 milhões de reais poderia ser modificado levantou polêmica. Agora, em uma reunião em Brasília, ficou definido que as alterações que o DENIT poderá propor para baratear os custos da obra não devem interferir no desenho da ponte. A definição de quais modificações serão necessárias para a execução das obras vai ser divulgada em fevereiro. Segundo o DENIT, a previsão para o início dos trabalhos é o mês de março. Por enquanto, estão sendo avaliados os custos do projeto da ponte estaiada. As medições do terreno e o estudo de solo já tinham começado. Além disso, muitos trabalhadores foram contratados e depois dispensados pelo consórcio vencedor da licitação. A paralisação aconteceu depois que o Tribunal de Contas da União apontou um sobrepreço de 40 milhões de reais na obra.